Jornal Conecta, com Giovana Peter Levites. Boa noite, 19 horas e 40 minutos. Um incêndio atingiu uma área de mata que fica ao lado do Parque dos Lagos, em Jaguariúna. O corpo de bombeiros levou duas horas para apagar o fogo. Esta área de mata, localizada no Jardim São José, foi tomada pela fumaça. O barulho da vegetação, sendo queimada, assustou os moradores. Parecendo que era de rojão, aí eu fui na janela da cozinha, olhei e ouvi os fogos se alastrando. E vocês chamaram os bombeiros? Como que foi? Parte da vegetação caiu sobre a rua, atrapalhando o trânsito. Os bombeiros contaram com a ajuda da guarda municipal para conter o incêndio e evitar que o fogo se espalhasse por toda a área. Trolamos uma ponta dele, para não deixar pegar a mata, confinamos ele para o lado aqui, para vir para o lado onde tem um corgo aqui, que evitaria que ele passasse. E agora, no final, atacamos essa parte aqui, que pegou o bambuzal aí e terminando. Segundo dados do Sistema de Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, entre 1º de janeiro e 13 de junho, Jaguariúna registrou 71 focos de incêndio. Até agora, é a segunda cidade depois de Campinas, na região metropolitana, com mais focos de incêndio no ano. Chega a aumentar aí 100, 150% o índice de ocorrência. O subcomandante da guarda municipal explica que o incêndio pode ter sido provocado. E alerta, as queimadas configuram crime ambiental e são proibidas por lei no município. Hoje, especificamente, nós viemos para pegar o cidadão que estava tendo fogo, mas acabamos se deparando com um incêndio já alto. Tive que parar o corpo de bombeira aqui para poder apagar o fogo. Mas é crime ambiental, passivo de multa e responder um processo na justiça. Em caráter emergencial, a Prefeitura de Araras está entregando cestas básicas à população em situação de vulnerabilidade social. Tanto na sede da Secretaria de Assistência Social, quanto no Centro de Atendimento Goerino Bertolini, a movimentação estava grande. Muita gente querendo garantir o sustento da família. As coisas no mercado estão tudo caro. Hoje, né, a gente paga aluguel também. Acaba ajudando na renda, porque esse crédito também caiu bastante, então ajuda bem. A cesta básica é importante para manter a minha casa e a casa dos meus amigos que estão aqui, porque a gente está difícil de serviço na cidade. As cestas básicas são fornecidas todo mês pela Prefeitura para quem está em situação de vulnerabilidade social. Mas a empresa responsável pelo fornecimento exigiu reajuste nos preços. A Prefeitura não aceitou e cancelou o contrato. Só que quando há um contrato, não pode haver esse reequilíbrio no meio. E a gente solicitou a quebra de contrato e comprou emergencialmente até finalizar a licitação. Muita gente ficou preocupada com a situação. E 20 dias depois do cancelamento do contrato, a Prefeitura começou uma entrega emergencial de cestas para a população cadastrada. Em Arara, cerca de 3.700 famílias têm direito a uma cesta básica. A entrega emergencial começou ontem e em apenas 3 horas, 1.500 unidades foram entregues. Hoje, não está sendo diferente. Nesse ponto de distribuição aqui na Zona Leste, esse caminhão chegou aqui às 8 da manhã, carregado com 780 unidades. Agora, já são 11 horas e dá para ver que elas já estão acabando. O serviço é feito das 8 da manhã às 4 da tarde. E para retirar, basta a pessoa apresentar o documento de identidade do titular. E quem tiver interesse em receber o benefício, é só procurar o CRAS da sua região e passar por uma avaliação. Agora, a contratação de uma nova empresa fornecedora de cestas básicas está em fase de licitação. No processo de licitação, a gente faz uma cotação no mercado e aí a empresa com o menor valor que ganha. Então, até finalizar esse processo é 40 dias. As famílias podem ficar tranquilos que a gente está fazendo essa compra emergencial para estar suprindo a demanda. A entrega segue acontecendo na próxima semana na Secretaria de Assistência Social no centro e no Canguerino Bertolini no José Ometo II, das 8 da manhã às 4 da tarde. Dezoito cães da raça Spitz alemão que foram resgatados de um criadouro clandestino morreram em Limeira. De acordo com a ONG Alpha, que assumiu a tutela temporária e o tratamento dos animais, eles morreram devido a sinomose, problemas cardíacos e má formação congênita. Em abril deste ano, a Polícia Civil e a Guarda Municipal resgataram 134 cães em situação de abandono, sem comida, sujos e aglomerados em um criadouro clandestino. O dono da casa e a mulher dele foram levados para a delegacia e autuados em flagrante. Ainda de acordo com a Alpha, outros animais seguem internados e correm risco de morte. A quantidade de furtos de hidrômetros disparou em Piracicaba. Na cidade, o número de ocorrências dobrou neste ano em comparação com todo o ano de 2021. Tem muita gente ficando sem água e no prejuízo em Piracicaba. No último final de semana, mais dois hidrômetros foram roubados em dois imóveis no centro. Pelo circuito de segurança, é possível ver que o suspeito arromba a grade, retira o hidrômetro e coloca o equipamento dentro de um saco. Já no segundo roubo, outro suspeito também quebra a tela de proteção e furta o medidor. No começo do ano, a Débora também teve o hidrômetro roubado. Ela fala que esse problema está se tornando frequente. Roubaram de madrugada, eu acordei de manhã, estava vazando água, fiquei sem água. E aqui está acontecendo muito isso. Muito, todas as casas, mesmo com câmera que tem aqui, a gente vê, eles pulam e entram com maior facilidade. Telma também está preocupada. Eu vi que está tendo aumento nos furtos na cidade, então até vou ver se agora eu coloco, mando fazer uma proteção, tudo, porque é problemático. Tem que se prevenir, né? Tem que se prevenir. Essa alta no número de ocorrências de furto dos hidrômetros tem deixado o SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, em alerta. Só no primeiro semestre deste ano foram 297 roubos. Ano passado inteiro, 123 e em 2020, 70 equipamentos foram levados. Segundo o presidente do SEMAI, o interesse dos criminosos são as peças de metal. Por isso, estão sendo instaladas peças feitas com materiais mais baratos, como o PVC. Nós ainda não conseguimos estabelecer uma relação, mas acredito que seja porque ficou mais fácil de vender esse produto. Acho que os receptadores estão com dificuldade de pegar outros materiais, talvez por causa da guarda que tem ido para cima deles o tempo todo, os velhos. Mas então eu acredito que seja isso, facilitaram essa receptação. Além do custo de R$ 85,00 que o dono do imóvel tem que pagar para substituir o equipamento roubado, ainda tem que arcar com a despesa para conter o vazamento de água causado pelo furto. Tem que arcar com esse custo e o SEMAI não acaba não arcando com esse custo. E quais as orientações que vocês passam para tentar evitar esse tipo de furto? O ideal é, bom, primeiro que todos os hidrômetros estejam voltados para a rua. Isso a gente tem que ter e de preferência que seja colocado um padrão para que não haja o furto. Hoje nós temos algumas telas que são colocadas, que geralmente os clientes colocam. E nessas telas o ideal é colocar um cadeado para que dificulte esse furto. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai conhecer um aventureiro que percorre o Brasil de bicicleta. É já, já. O secretário municipal da Fazenda de Limeira, José Aparecido Vidotti, foi ouvido hoje na segunda sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostas fraudes relacionadas ao IPTU na cidade. Vidotti foi quem percebeu as irregularidades e fez a denúncia depois de receber um e-mail da Secretaria de Urbanismo, avisando sobre erros em 23 inscrições municipais. A partir da movimentação de transferência irregular é que nós identificamos então os cancelamentos de dívidas. A partir daí levamos ao conhecimento do prefeito que determinou que se fizesse a comunicação oficial à Polícia Civil e ao Ministério Público. Ele foi convocado a depor como agente político para esclarecer os detalhes das denúncias apresentadas pela Prefeitura ao Ministério Público e Polícia Civil. Os parlamentares, assim como o presidente da CPI, consideram Vidotti uma peça importante para apuração. Ele colocou alguns nomes de servidores que estavam envolvidos, ele deu o início dessa investigação, que partiu através da transferência suspeita de 23 imóveis para uma única pessoa. Então são dados importantes que até agora a gente não tinha, ou alguma dessas coisas a gente só tinha pela imprensa. Hoje a gente tem de uma forma oficial. Para Vidotti, a origem do problema foi a má fé das pessoas. Ele ainda afirmou que o sistema da máquina pública foi eficiente ao identificar o esquema. A ocorrência se deu por uma falha de caráter das pessoas, não por falha do sistema. O sistema é confiável e rastreia todas as movimentações. Na primeira reunião, no dia 8 de julho, a comissão aprovou uma série de requerimentos. Um dos documentos pede reunião entre os vereadores, integrantes do Ministério Público e da Polícia Civil. O objetivo é que seja feito um trabalho de cooperação entre o Poder Legislativo e os dois órgãos. A CPI decidiu ainda abrir um canal de denúncias através de um e-mail para que a população possa enviar informações relacionadas ao caso. De acordo com o presidente da CPI, os trabalhos não devem ser paralisados por conta do recesso parlamentar. Porém, as reuniões da comissão devem ser retomadas somente na primeira semana de agosto. O recesso é necessário dentro do parlamento e está estipulado por regimento. Então, oficialmente, nós não teremos reuniões. Mas, dentro desse período, continua contando o prazo para recebimento dos requerimentos da primeira reunião e também dessa segunda reunião. A investigação começou em março, depois que a própria Prefeitura denunciou irregularidades nas transferências de 23 imóveis e no cancelamento de dívidas fiscais, principalmente de IPTU. Nove pessoas foram presas. Qualquer pessoa pode entrar em contato pelo e-mail ou denunciacpi.limeira.sp.lesd.br para denúncias ou informações sobre o caso. Copa Paulista. 15 de Piracicaba e Rio Claro jogam daqui a pouco, às 8 horas, no Barão de Serra Negra. O 15 é o segundo colocado do Grupo B com 4 pontos. O Rio Claro ainda não venceu na competição. E amanhã, o Lemense vai a Porto Feliz enfrentar o Desportivo Brasil. O jogo começa às 3 da tarde. O Lemense tem apenas um ponto. Já o Desportivo Brasil é o líder do grupo com 6 pontos. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira se despede da competição em casa contra a Caldense. O jogo vai ser amanhã, às 4 da tarde. A Inter é a quinta colocada do grupo e não tem mais chance de classificação. Você já tem programa para o fim de semana? No Jardim Público, em Rio Claro, começou a Semana da Família. Além de praça de alimentação, tem shows e muitos brinquedos. Para quem ainda não decidiu o que vai fazer no final de semana, aqui no Jardim Público de Rio Claro está acontecendo a Semana da Família. Um evento recheado de atrações para todas as idades. E que tem mais informações sobre o evento é o secretário de Turismo, Guilherme. Guilherme, o que tem no evento, qual é a programação, quais são as atrações? Bom, a Semana da Família começou na terça-feira, se estende até amanhã, o sábado. E nós temos toda uma área de alimentação, com espetinhos, pastel, crepe, churros, enfim. Tudo que a criançada gosta e que os adultos gostam também. E acompanhando isso, nós temos as atrações musicais. A comunidade evangélica, quando nós fizemos o primeiro festival de fúria e truque em maio, gostou da ideia e nos solicitou para fazer um evento com as canções evangélicas, grupos evangélicos. Nós aceitamos esse pedido e realizamos toda essa estrutura durante quatro dias para a população, para toda a cidade de Rio Claro vir e prestigiar. Também tem a Araquídez, é isso? Exatamente. A Araquídez é um ponto importante para todo evento. Os pais sempre adoram. E nós temos a Araquídez. Os furitranks funcionam a partir das 10 horas e vão até as 22 horas. O evento começa às 18, 19 horas. Durante o evento, onde estão sendo apresentadas as bandas e tudo mais, a Araquídez é gratuita. Então, nós temos um tobogã inflável e uma câmara elástica gratuito durante o evento. Durante o dia, assim como os furitranks, essa Araquídez tem um valor a ser pago, mas à noite tem a Araquídez gratuita. Então, os pais podem ir. Quem não tem programação, pode vir hoje à noite e amanhã no jardim para poder usufruir. É isso. Então, muito obrigado, secretário. Rafael Turati, de Rio Claro. Um aventureiro que viaja de bicicleta pelo Brasil passou por Araras e aproveitou para fazer uma visita aos estúdios da Rede Conecta. De longe, já dava para ver o Sandro dobrando a esquina, pedalando uma bike toda equipada. E logo ele entrou e estacionou por aqui. Quem vê esse aventureiro de 52 anos em atividade, nem imagina que até chegar em Araras já pedalou cerca de 2.600 quilômetros. Eu fiz já todas as praias do Paraná, Santa Catarina, fui até a Serra do Rio do Rastro, onde deu 2.212 quilômetros percorridos na primeira etapa do projeto. Agora eu estou iniciando a segunda etapa do projeto, que eu iniciei na divisa de São Paulo, na cidade de Araputi, Paraná. E o projeto começou em setembro do ano passado, depois que ele desanimou da vida como carreteiro. Eu sempre fui sedentário e surgiu de uma depressão da minha última profissão como carreteiro, 12 anos de carreta, aos 51 anos eu decidi largar a carreta e tirar um ano e meio da minha vida para ciclo viajar. Ele carrega tudo o que precisa para se virar com as necessidades básicas do dia a dia. Roupas, kit para dormir, dois baldes viram a cozinha e um painel solar ajuda a carregar os equipamentos eletrônicos. Em cada uma das cidades por onde passa, ele aproveita para conhecer pessoas, registrar tudo e abastecer o seu canal no YouTube, que já tem quase 2 mil inscritos. Parei aqui um pouquinho para descansar e tirar essa roupa. Porque já cansou, só saí do Rio Claro, já deu um peguinha, já deu para esquentar. Então vou descansar um pouquinho aqui e logo estaremos indo até Araras. E na Conecta não foi diferente. O canal Natura do Mundo, sejam bem-vindos, tá? Valeu, abraço. Vocês são os profissionais. O projeto todo deve durar cerca de um ano e meio. E agora o objetivo do Sandro é chegar até Minas Gerais. Meus filhos estão criados, né? Passei por três casamentos e a vida não quis que eu fosse casado, então foram dois filhos maravilhosos. E é isso. E eu estou me aventurando há 52 anos fazendo uma coisa que eu queria fazer, que na adolescência eu não pude fazer, né? Pelo trabalho, por aquela coisa materialista, de a gente conquistar as coisas da gente. E agora eu estou conseguindo. E só nos resta desejar uma boa viagem. E a gente fica por aqui, mas você pode rever o jornal no YouTube na nossa reprise à meia-noite 15. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri